Chain Chain So Man Serra cheio do Jemenhot Ta cabeça de Serrat de gore Sou ser ao gravado a vacinado é legal Isso que me dói na foda Até demoreza pra fora Sou muito letal dessa forma Decebe seu cérebro choca pra fazer Só que está livre Vete sabe é reembre do meio humano Me deram no toque da motoxão Eu tô tegabedando na mava Arrasadando pela metade Vendo o subescorrendo E se subo dando pra mim é o karma Desce cada braço Puxada é um eletrizante Vários corpos empilhados Obligário é simultante E aí